O perdido também é uma opção não sai, você precisa se concentrar para fazer. Muito importante você estar concentrado quando você vai fazer o Jiu Jitsu. É extremamente complexo. Tem que pensar, a primeira coisa que você vai colocar na sua mente, ataque, defesa. Ataque, defesa. Esses dois mantras vão ter que acompanhar vocês dentro de todos. E o terceiro mantra que vai estar com você é Se eu perdi uma, eu tenho que ganhar a próxima. Se eu perdi essa, eu vou para a próxima. Beleza? Então, tudo vai ter uma continuidade. Você não pode fazer as coisas perdidas. Quando você vai fazer uma posição, principalmente o Jiu Jitsu, você se concentra para que ela tenha sempre a próxima posição. Senão a gente não consegue dar sequência. O que a gente tem que fazer? Está difícil para fazer a posição. Três? Faça desde a posição. Eu tenho certeza que você vai lembrar. A Mário e o Márcio, eles treinam comigo e eles sabem o jeito que eu sou. Você está lá fazendo o drill. Você começou a errar, faz de novo. Faz de novo. Para, faz de novo. Passa de novo. Raspa de novo. Por quê? Às vezes, você consegue construir uma sequência lógica. Ninguém constrói uma casa começando pelo telhado. A gente constrói pelo anicélio. Então, você está lá no telhado, deu tudo errado, derruba tudo. Constrói de novo. Correto? Então, é aqui. Para você lembrar, faz a posição 1. Posição 2. Ah, posição 3. Beleza. Ele defendeu. Meu amigo aqui, ele fica muito ativo comigo. Ele não está ligado na posição. Ele está tendendo, ele está estudando a posição. Se ele não estiver fazendo tudo isso, você não vai conseguir realizar a sua posição. Então, eu dependo desse bloqueio dele, para eu poder ir para as costas. Se ele estiver, tipo, morto, assim, olha. Mano, eu quero ir para as costas, mas tem algo errado aqui, cara. E tem um defunto aqui. Beleza? Então, olha. Faz a posição como se você estivesse lutando. Se você for ativo, eu vou passar, né? Aqui. Ah, eu tenho que pegar. O primeiro golpe que eu tenho que fazer é aquele Ezequiel. Acho que não vai rolar. Ah, entendi. O Thiago joga atrás. Lembrar que a minha mão, ela fica atrás da cabeça do cara. E não na frente do rosto dele. Funciona assim? Funciona também. Mas para o nosso propósito, vai ser melhor? Perdão. Funciona assim? Funciona. Mas para o nosso propósito, que a gente já está aqui, de costas. Aliás, nas costas dele, vai ser melhor desse lado. Já pega e joga. Joga a mão. E joga o quê? Ombro. Vamos para cima. Vou trazer. Cheguei aqui, ele vai bater. Bateu, beleza. Então, eu vou fingir agora que a posição deu errado. Eu não estou conseguindo mais apertar. E ele está vindo para cima de mim. Então, eu preciso da atividade do meu amigo até. Ele está vindo para cima de mim. Ele está vindo. Está vindo. Olha, o pezinho do quadril. O braço, olha. O braço, olha. O braço, olha. Olha, o braço dele está aqui. Olha. O braço dele está aqui. Aí, beleza. Minha cabeça tem que estar no mesmo lado da mão que eu estou atacando. Aí, você consegue pegar o braço. Ok? Vou fazer de novo. Mais duas vezes para você entender. Aqui. Ok. Pode ir para o outro lado. Descuralzinho. Vem passando. Fiz a pegada. Joguei. Né? Aqui. Ombro em cima de ombro. Peguei. Bateu já próximo. Piso. Deixei ele vir. Olha. Piso. Olha. E o braço. Olha. Minha mão. A mão dele tem que estar do lado da minha cabeça. Aqui está tudo certo. Arm lock. Ajustei. Peguei. De novo. E aí, você vai vir forte para cima. E você. Aí, ó, fiz aqui, cruzei legal o pé, estou na New York. Vamos fazer? Agora vai ficar limpo. Então, vamos lá. É o contrário. Aí. Aí, vamos lá. Fechou. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!